Atenção Brasil, atenção Brasil, o caso Amanda, sabe né? Todo mundo tá falando sobre isso. A polícia está em operação agora, a polícia está em operação agora. Olha o seguinte, ela mora perto, aqui é a casa dela, da distância da casa dela, o mapa, e aí parece que o namorado, o amante dela, o marido dela, tem ligações com facções criminosas. Então, ela foi encontrada num lixão, então, olha aqui, então, em, 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 como é que fala, num lixão, e aí, então, num lixão, e aí, o que acontece? Aqui no lixão, ela é numa favela, dominado, isso aqui, tudo é dominado por uma mesma facção. Então, o registro celular dela foi encontrado aqui, ela ter sido trazida até aqui, ontem tem um lixão e uma escadaria, estamos ao vivo agora mostrando pra você de casa. Imagens agora que chegam pra nós, moradores denunciaram que ela, mandaram recados nas redes sociais, que ela, então, estaria sido, olha lá, olha, é ao vivo, é ao vivo, meu povo, é ao vivo, e aí que ela estava gritando, ter sido amarrada, para ser julgada pelo, pelo, pelo tribunal do crime, da facção criminosa que existe nas favelas do Rio de Janeiro. Ainda bem que Bolsonaro ganhou. Esperamos que Bolsonaro, pelo menos isso, ele consiga resolver o nosso país, que a polícia tenha liberdade para trabalhar e atirar para matar aqueles que estiverem armados de fuzis. Bom, a gente volta a qualquer momento trazendo notícia do caso dessa bela moça que foi desaparecida, que está desaparecida, e foi vista aí nessa escadaria hoje, agora há pouco. atvdopovo.com é o nosso site. A gente se encontra aqui.